Eu quero começar esse vídeo aqui lendo uma troca de farpas, uma tensão que se deu ontem entre Rodrigo Constantino e Carla Zambelli, os dois apoiadores do Bolsonaro, o Constantino, alguém que foi chamado pelo João Doria de vassalo do Bolsonaro, e a Carla Zambelli, que é outra bolsonarista raiz olavista também, discípulo do Lavo de Carvalho, ou seja, duas pessoas que estão diretamente alinhadas com as pautas políticas e econômicas do Bolsonaro, ontem bateram um boquinho ali rapidinho, foi só uma mini treta, mas demonstra aquilo que eu mencionei ontem. Se você não viu o vídeo de ontem, assista porque vai ser, de certo modo, um prólogo para esse aqui. Então eu vou ler para vocês o bate-boca e depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Essa discussão tem a ver com a interferência, com a intervenção do Bolsonaro na Petrobras para trocar o presidente da estatal. Então, a Carla Zambelli diz o seguinte. Enquanto a lacrolândia e a extrema imprensa tentam prejudicar o país com suas críticas acerca da troca na presidência da Petrobras, o povo que paga seis reais o litro da gasolina está aplaudindo o presidente Bolsonaro. Por pensar na população, parabéns, presidente, pela coragem. Então é aquela coisa, puxa-saco, capaixão do presidente, capaixão do Bolsonaro e que vai se desdobrar para justificar, às vezes, até medidas injustificáveis, como já fez anteriormente também com o Bolsonaro. E daí o Constantino, que ontem estava on fire, estava revoltado com o Bolsonaro, talvez seja uma das poucas circunstâncias, desde que ele se tornou, como diz o Dória, um vassalo do Bolsonaro, que ele passa a ter críticas ao presidente. Daí o Rodrigo Constantino diz o seguinte. Por que aconteceu? A gente falou ontem aqui sobre esse caso, que o Bolsonaro decidiu trocar a presidência da Petrobras e isso levou a uma preocupação generalizada, de uma intervenção do presidente em estatais de tentar controlar a economia de algum modo. E isso levou, em três dias, em pouco mais de três dias, a uma perda de valor da Petrobras de 100 bilhões de reais. 100 bilhões! Alguns até compararam com a Dilma Rousseff, com o governo da Dilma, que durante dois anos do governo Dilma, a Petrobras perdeu 200 bilhões do seu valor. Mas o Bolsonaro conseguiu a proeza de, em três dias, fazer a Petrobras se desvalorizar 100 bilhões. Então, há uma preocupação disseminada entre os economistas, entre apoiadores do presidente, entre empresários, entre todo mundo que estava, de algum modo, ainda hoje, né, ainda hoje, em 2021, acreditando numa possível pauta econômica positiva do Bolsonaro, agora estão começando a perceber o barco furado que entraram. E aquela coisa, né, pra você ver como funciona a dinâmica do poder, a dinâmica também desses que circundam o poder ou que orbitam o poder e que lucram também com isso, né. Você tem até agora quase 250 mil mortos na pandemia, em grande parte, mortos por causa da inação ou da ação contrária do Bolsonaro em combater a pandemia, 250 mil mortos. Você teve, durante a administração do Bolsonaro, incêndios, né, florestais recordes no Brasil, desmatamento na Amazônia, no Pantanal que pegou fogo, ou seja, crimes ambientais, catástrofes ambientais que repercutiram na imprensa mundial. Você teve uma destruição da diplomacia brasileira, você teve uma destruição da reputação do Brasil no exterior. Sabe, foram inúmeros atos do Bolsonaro que levaram ao abismo o país. Só que, enquanto não mexesse com o bolso de uma elite econômica, de uma classe que lucrava muito com essas políticas do Bolsonaro, enquanto eles estavam ganhando dinheiro, aparentemente não havia motivos para preocupação. Podia pegar fogo o Brasil inteiro, mas se alguém estivesse ganhando dinheiro, se uma cúpula estivesse ganhando dinheiro, estava tudo bem. Mas agora, com essa interferência na Petrobras, que levou à queda vários índices econômicos, agora essa elite econômica, essa elite empresarial, esses liberais brasileiros estão começando a se preocupar. Inclusive, tem uma reportagem de ontem, que eu vou pôr para vocês aqui no comentário fixado, com a manchete Bolsonaro perdeu o apoio do mercado financeiro que ajudou a elegê-lo, diz o empresário, e há uma entrevista com Felipe Miranda, sócio fundador da Empiricus. E daí ele diz aqui que no momento em que ele fez o que ele fez, interferindo na Petrobras, ele perdeu o apoio de parte do empresariado e do mercado financeiro. Isso é o Felipe Miranda falando. O mercado não foi tão ingênuo, mas acho que a quantidade de intervencionismo que está havendo agora, e o medo de uma guinada 100% intervencionista, e de uma ruptura de regime, ninguém acredita muito mais. Opa, talvez isso aqui tenha que entrar na conta. Ou seja, ele mostra aqui que os empresários sabiam o que estavam comprando, mas não achavam que fosse tão longe assim como Bolsonaro está indo agora. Eu falei ontem sobre isso, sobre os apoiadores, sobre como cada governo, cada regime, cada governante, seja democrático ou ditatorial, precisa de bases de apoio. Não é uma única base, não é a população. Você tem a população, no caso do regime democrático, você tem a população, você tem empresários, você tem, sabe, uma elite intelectual, uma elite cultural, você tem diferentes forças que vão contribuindo para a manutenção de alguém no poder. Ontem eu falei sobre os caminhoneiros, né? Os caminhoneiros fizeram paralisação, uma mega paralisação em 2018, e isso com o apoio do Bolsonaro, e agora que essa manobra dele na Petrobras poderia também indicar que ele está tentando apaziguar os caminhoneiros ao tentar controlar o preço do diesel, ou tentar, de algum modo, baixar o preço do diesel para os caminhoneiros. Me falaram ontem nos comentários aqui, que na verdade pode ter a ver com a recusa do ex-presidente da Petrobras em destinar uma verba de 100 milhões de reais para a propaganda em emissoras ou rádios alinhadas ao Bolsonaro. Talvez seja isso. Eu vi reportagem nesse sentido também, dizendo que o outro presidente não queria aceitar isso, então pode ser que tenha a ver com isso. O que seria mais estúpido ainda, né? Se o Bolsonaro pensou nos caminhoneiros e eu vou tentar apaziguar aqui essa base porque isso pode me afetar adiante, ainda é um cálculo estratégico de algum modo, embora as consequências tenham sido muito piores do que o problema. Então, assim, ele tenta consertar um negócio e piora o outro lado muito mais. Mas, se fosse essa lógica dos caminhoneiros, ainda teria um certo senso estratégico. Agora, se for por causa de dinheiro para propaganda, para publicidade em emissoras de TV ou rádio bolsonaristas, aí ele é um estúpido maior do que a gente poderia sequer imaginar. Aí ele é um burro completo porque, por causa de 100 milhões de propaganda, ele queima, ele derrete 100 bilhões de reais de valor da Petrobras. Então, se for esse segundo caso, ele é um completo estúpido, é um animal ainda mais irracional do que a gente poderia sequer imaginar. Eu prefiro pensar que seja por causa do caminhoneiro, mas pode ser que seja isso o que piora a situação, o que ainda mais... mais Bolsonaro ainda, na verdade, né? Mais Bolsonaro isso, né? Um ato estúpido por causa de propaganda de televisão e de rádio. Então, como eu disse, ele está tentando apaziguar. Seja o caminhoneiro, seja as emissoras de TV, alguém ele quer agradar, algum apoiador ele quer agradar. E eu quero mencionar aqui pra vocês um joguinho que eu joguei um tempinho aí, um joguinho bobinho, na verdade, de celular, chamado Dictator, ou seja, ditador. Tem a versão 2 agora, acabou de ser a versão 2, Dictator 2. Então, é um joguinho no qual você é um ditador e você tem que governar, você tem que levar adiante o regime. E pra isso, você tem que ficar apaziguando os seus apoiadores. Então, você tem lá o exército, a polícia, você tem os oligarcas, ou seja, a elite financeira e econômica, você tem o povo, quem se importa? Se você for um ditador, quem se importa com o povo, né? Tem o povo, você tem a oposição política, você tem ali outros grupos, né? Tem alguns grupos, o crime organizado também. Em cada rodada, você tem que dar benefícios, benesses, pra esses apoiadores seus, porque você agrada um grupo e, com isso, você vai mantendo o suporte desse grupo. Só que toda vez que você agrada um grupo, toda vez que você dá uma benesse pro exército, por exemplo, você desagrada outro grupo, você desagrada a população, você desagrada os oligarcas, você desagrada, sei lá, a oposição política. Embora seja uma lógica ultra simplificada desse joguinho, reflete aquilo que eu falei ontem sobre essas bases de apoio, porque, por exemplo, ele vai tentar agradar os caminhoneiros ou tentar agradar a imprensa alinhada ao bolsonarismo. E ao fazer isso e trocar a presidência Petrobras pra agradar um grupo, qualquer um que seja, o que ele faz como consequência disso é desagradar outros grupos, inclusive de apoiadores dele. Então, por exemplo, quando você vê o Constantino ali se estranhando com a Zambelli e passou o dia inteiro indignado ali, meio que falando que o Bolsonaro cometeu um erro catastrófico. Você vê o Leandro Rush, outro bolsonarista raiz que o tempo todo puxa o saco do presidente e ele ontem lá falando nossa, que foi uma medida catastrófica do Bolsonaro, foi um erro que ele cometeu. Então, assim, na medida que ele vai tentar apaziguar um grupo, satisfazer um grupo, ele vai certamente alianar outros grupos, a oposição política está sempre contra o Bolsonaro, não importa o que ele fizer. Obviamente, a oposição é para isso, a oposição é para apontar os erros. Mas ele também vai alienando certos aliados. Quando você tem um sujeito como Felipe Miranda, o sócio da Empiricus, vindo dizer aqui que ao tomar essa decisão o Bolsonaro compromete severamente a sua chance de reeleição, o que ele está querendo sinalizar, querendo dizer aqui, é que os empresários que apoiaram o Bolsonaro a princípio, porque não queriam a volta do PT, não queriam um tipo de administração que eles pensavam que era intervencionista ou que tentava pôr rédeas na economia, no momento que o Bolsonaro toma uma decisão que contraria essas figuras no mercado, ele vai desse modo alienando essa importante base de suporte, como eu disse ontem, que não é apenas a base de suporte de um governo de direita como a do Bolsonaro, mas também é a base de suporte de qualquer outro governo. Se você não tem o apoio de uma classe econômica, ninguém governa. Esse é o fato. Então, o que vai acontecendo é que o Bolsonaro vai alienando aos poucos a população que já está ficando insatisfeita, seja por causa do coronavírus, seja por causa do auxílio emergencial, que agora vai ser reduzido, que mal dá pra fazer compra no mercado, então ele vai perdendo a base de apoio popular. Com isso, já vai dando sinais também pra classe política, olha só, o Bolsonaro já não tem apoio da população, então a gente pode agora começar a se movimentar pra arrancar essa aberração do poder. Uma vez que a elite econômica e os empresários também se afastem, aí sim você vai ver derretendo junto com a ações da Petrobras, junto com a Bolsa de Valores, junto com indicadores econômicos, você vai ver o presidente derretendo junto. É claro que macaco velho como o Bolsonaro é, ele certamente vai fazer uma manobra agora em seguida, possivelmente, pra tentar apaziguar os empresários, pra tentar, sabe, dar uma benécia agora pra essa elite financeira, elite econômica, der um pirulito pra eles, dar uma bala pra eles pra eles poderem acalmar um pouco o facho. Mas no fundo, a dinâmica é justamente essa. você agrada um grupo e ao fazer isso você desagrada outros grupos. E a democracia é justamente esse jogo, né, na medida que você vai criando inimizades, que você vai alienando aliados também, isso vai levando à sucessão de poder. Então, assim, essa pessoa cometeu uma série de erros e todos cometem erros, cometeu uma série de erros, então eu não quero que essa pessoa volte pro poder, nem seus apoiadores, nem qualquer pessoa alinhada a essa figura, então a gente vota em outra pessoa, a gente põe outra pessoa no poder. Ainda tem essa possibilidade, né, diferente de um regime autocrático, ditatorial, você não tem essa possibilidade, você tem que aguentá-la, você tem que amargar um ditador durante décadas. No caso do regime democrático, você pode, depois de quatro anos, trocar a pessoa, ou se ele for muito ruim, se ele for muito criminoso, se ele for muito péssimo, se ele for um incompetente completo, como parece ser o Bolsonaro em todos os sentidos, aí você pode remover esse presidente no meio do mandato e tocar o bom de adiante. É difícil prever até quando o Constantino vai ficar brabinho com o Bolsonaro, pode ser que hoje ele já volte apaziguado, mas ontem eu vi pela primeira vez certas pessoas, certos influenciadores, certos comunicadores alinhados em muitos sentidos com a extrema direita dando sinais de fissuras, dando sinais de rachadura e começando a criticar o Bolsonaro de um modo que eu não tinha visto realmente antes disso. Me digam o que vocês pensam no comentário aqui sobre isso, sobre essas farpas trocadas entre o Constantino e a Zambelli, se esse afastamento ou essa sinalização de afastamento da elite econômica pode sinalizar o fim do Bolsonaro também, se ele vai tentar apaziguar agora essa elite, se ele vai dar agora um pirulito para eles ali e acalmar os nervos aflorados, como ele sai dessa? Mas, sinceramente, não dava para esperar nada diferente de um governo como o do Bolsonaro. Um sujeito que sempre se mostrou como o incompetente completo, não sei, não sei fazer, não conheço, mas vou pôr quem conheça e não cumpriu nada do que ele prometeu e nada disso é inesperado ou surpreendente. Me digam no comentário o que você pensa, deixa o joinha, se inscreva no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, se torne um aluno do ICL, estou com o curso agora de escritas narrativas por lá, para quem deseja aprender a escrever, publicar um livro, se tornar um escritor, então confira e também confira os meus livros sobre o Bolsonaro, no qual ele manda todos os sinais do que ele está fazendo, gente, sinceramente, como eu disse, não surpreende ninguém ou não deveria surpreender de fato, nem mercado, nem apoiadores, nem ninguém, ninguém deveria ser surpreso porque ele sempre se mostrou como essa figura e confira também o meu livro sobre Jesus histórico chamado O Rei de Judeus, um romance sobre Jesus. Um abração para vocês, se cuidem por aí e até mais. Tchau.